Almeiro José Cardoso, de 43 anos, foi encontrado morto pela Guarnição dos Bombeiros Voluntários de Jaguaruna na comunidade de Sangãozinho, em Sangão, na tarde desta segunda-feira. Ele já estava desaparecido desde amanhã e a suspeita dos agentes é que ele tenha morrido antes do meio-dia. Ele não apareceu para o almoço, então pessoas próximas ali iniciaram uma primeira busca, onde conseguiram encontrar o agricultor por volta das 17 horas, vindo acionar aqui a corporação, que chegou até o local e já constatou que a vítima já estava há algum tempo no local e com ausência total de sinais vitais. Ele estava trabalhando com esse trator quando a máquina tombou. Segundo Hugo, esta é a primeira vez que os bombeiros atendem uma ocorrência desse tipo. É o que aconteceu com esse agricultor que, infelizmente, a proteção superior ficou por cima da sua pelve, da cintura, fazendo com que ele ficasse pressionado embaixo de 40, 50 centímetros de água.